Ei, psiu, fala comigo! Hoje em dia ninguém mais dança nas festas Então eu trouxe meu pai e minha mãe Com a salva de palma pra dona Júlia e seu Rafa Pra ensinar um shot pra vocês A lua quando brilha fala de amor No gingado desse shot sinto teu calor A noite acordado sonho com você O som ligado e fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até E amar até, e amar até Até quando os dois quiser E amar até, e amar até Até quando os dois quiser Olha o passo da menina que leve Logo se percebe no seu caminhar O que ela quer é dançar No meio do salão a confusão E lalaia pra disfarçar E esqueci o nome dela Não sei se é Valentina Não sei se é Gabriela Só lembro o número da sapatilha dela Que de dançar Ficou tão velha Pode um ano Passar até nevar Pode chover Relampejar Da sapatilha Trinta e sete Eu vou lembrar E pode um ano Passar até nevar Pode chover Relampejar Da sapatilha Trinta e sete Eu vou lembrar É, não foi por falta de me avisar É, não adianta mais me consolar Se foi eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender Por quê? É, eu sinto falta mas já não sei mais do quê É, se te amei foi de verdade Se chorei foi de saudade Foi saudade de você Se te amei foi de verdade Se chorei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar os danos É que eu tô aqui Não gritinho pra dona Gila Seu Rafa Seu Rafa Pé de Valsa menino Foi! 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 Foi!